Exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim, é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite, às 3h da manhã, aqui na TV Aparecida. Grande clássico da nossa música sertaneja. Essa todo mundo canta, hein? Vamos cantar juntos com os meus convidados? Vamos soltar a voz. Com vocês, meus amigos, João Moreno e Mariano. Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é babagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Quem tá feliz Quem tá feliz, joga a mão pra cima e bate pau, aí Se eu não puder te esquecer Mando dizer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Meu coração vai ouvir Esquecer É difícil Demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Esquecer Não sei nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Muito bem! Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você Com você No pensamento É insistir Que eu Não durma Sem falar contigo Só liguei 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 Pra te dizer Que eu te amo Que os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha E se verem Seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Por você E você Por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso E mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinho Vem fora Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Vem música Vem música Ah, como quero Te encontrar novamente Estou sozinho Estou sozinho Procurando você Ah, como quero Te abraçar Loucamente Olhar dentro Dos teus olhos E dizer Vivo sem você Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite E o dia vem Tento fingir Mas não dá pra te esquecer Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Aproveitei o beijo Mago Em minha dor Tentei de esquecer Pensei que fosse Mais forte Que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar O tempo passa Cai a noite E o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esquecer Ah, eu sonhei Nas noites vagas Escondei o amor Aproveitei o beijo O mar Doei Minha dor Tentei de esquecer Pensei o beijo Pensei que fosse Mais forte Que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Muito prazer em revela Você está bonita Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos Me traem E diz que o seu telefone Você pra cima É minha cara Eu odeio minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Eu esperei Você Naquele Maldito Momento Até hoje Só você Eu Sendo O culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar Outra vez É meu Ao som dessa música Teve gente que namorou Teve gente que casou E largou Ontem retornei Na areia Branca e ardente Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos Que uma onda Trouxe aos meus pés Quem sabe Vai lá E eu chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim Alda mansa Tudo apagou A mesma esperança A mesma esperança De te encontrar Vai lá E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Aline Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Aline Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo Pra te esquecer Andei pela cidade Feito um louco sem rumo Mas em todas as coisas Só via você Na fumaça Na fumaça do cigarro Na espuma da cerveja Eu via seus olhos Começava a chorar Não sei por que brigamos Se nós nos amamos Por isso eu te liguei Só pra te falar Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, meu amor Alô, meu amor Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo Pra te esquecer Andei pela cidade Feito um louco sem rumo Mas em todas as coisas Só via você Na fumaça do cigarro Na espuma da cerveja Eu via seus olhos Começava a chorar Não sei por que brigamos Se nós nos amamos Por isso eu te liguei Só pra te falar Alô, alô Alô, meu amor Sou eu Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, meu amor Eu puto pra voltar Alô, meu amor 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 Obrigado.